A polícia penal apreendeu drogas tanto na penitenciária de governador Valadares quanto no Cerespe da cidade, ou seja, em duas unidades prisionárias diferentes, em locais diferentes e com público-alvo diferente, inclusive. O detalhe é que no distrito de Vila Nova Floresta, antiga Paca, os entorpecentes foram localizados durante o banho de sol dos detentos. Eu vou chamar a Vivian Dias que ela vai repercutir. E não pode, né, Vivian? Não pode, não pode entrar com isso na unidade prisional, mas não adianta a gente falar. Boa tarde, você tem informação. Não pode mesmo, viu, Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, vamos começar falando da apreensão no Cerespe, né, que é o Centro de Remanejamento Provisório. Os policiais penais chegaram até esses materiais depois de fazerem vistorias nas celas do bloco C. Os policiais encontraram os entorpecentes dentro de um buraco em uma das celas. Ao todo foram apreendidos 14 poções semelhantes à maconha. Um detento assumiu a propriedade deste entorpecente e ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Agora nós vamos falar sobre a apreensão na penitenciária. Um dos policiais penais percebeu uma movimentação suspeita em duas celas do pavilhão enquanto os outros detentos estavam tomando o banho de sol, viu? Fizeram, então, a vistoria com a autorização do diretor de segurança e dentro de um buraco embaixo da pia foram encontrados seis invólucros semelhante à crack, três semelhantes à maconha, uma balança caseira, vários bilhetes contendo chave PIX, números de agência de contas e valores. Em uma outra cela foi apreendido seis invólucros semelhante à crack, três semelhantes à maconha e dois bilhetes contendo informações sobre a movimentação. Um dos detentos informou que não era dono da droga. Então a polícia está investigando este caso. Nico, volto com você. Obrigado, Vivi, pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.